Já não faço um diário de leituras há imenso tempo, até porque agora o que tenho feito é logo fazer vídeos de opinião, portanto acaba por ser quase redundante fazer, por ser que tem sido um bocado redundante fazer vídeos de diários de leitura. No entanto, cá estou eu para mais um diário de leituras. Eu hoje, dia 20 de março, estive a gravar alguns vídeos para os próximos tempos e achei que era interessante fazer uma experiência de time-lapse, porque como eu derramou mais de uma centena de livros a gravar tags e outras coisas, achei que poderia ser interessante agora, neste momento, fazer uma time-lapse de eu arrumar as estantes. Vou pôr música e vou pôr esta parte mais depressa. Sim, desde o último eu mudei as estantes, eu já voltei a mudar as estantes, vocês irão perceber depois o porquê mais para a frente e se calhar que tem que ser um dos primeiros livros que vou voltar a pôr nas estantes. Portanto, sem mais demoras, até já! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto